Oi, meus amados! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho ensinar, tá? Como fazer duas pessoas se odiarem, tá? Se odiarem até o fim da vida delas. Sim, gente, isso é batata, funciona. A cabeça deles vão ferver, tá? Um com o ódio do outro, tá certo? Então, eu já peço a você que deixe aquele like maroto pra estar sempre nos ajudando. Se inscreva no canal que é muito importante pra gente e assim você participa de todas as nossas orações nas segundas-feiras, tá certo? Só participa se você for inscrito, tá? Vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel, esse papel pode ser, tá, gente? Um papel com linha ou sem linha, não tem problema. E aqui em cima você vai botar o nome do seu amado, tá? Bota o nome do amado. Vira, tá? E vai botar o nome aí da fulana. Não tem o nome dela, bota o nome da fulana, certo? Se você tem o nome dela, melhor ainda, vai dar super certo, tá? E mentaliza essas pessoas brigando, tá? Os dois brigando, os dois não conseguindo ficarem juntos de jeito nenhum, tá bom? Então, você vai fazer isso. Agora, o principal, vai pegar a pimenta, pimenta do reino, tá? Uma pimentinha que você tem em casa aí, pimenta moída. Bota mais pimenta, tá? Eu não vou gastar minha pimenta porque eu só tô mostrando a vocês, tá? E você vai enrolar, ó, no sentido, gente, contrário, tá? Sentido contrário. Eu tô desse lado, você vai enrolar pra o outro, sempre ao sentido contrário de você, ó. Pra fora, pra fora, certo? Aí, você vai pegar esse pedacinho de papel, vai colocar ou no chão ou em um prato. Isso tem que ser fora de casa, tá? E você vai colocar fogo, tá? Fogo mesmo, pra quê? Pra cabeça deles esquentarem. Mas esquentarem, gente, é esquentar com ódio, com raiva, porque a pimenta vai fazer isso, tá? Vai botar fogo aqui. Quando tiver pegando fogo, o que é que você vai fazer? Você vai falar, saravá, eixo do fogo, tá? Eu quero que essas duas pessoas separem o mais rápido possível, tá? Isso daí, tá? Que nunca mais eles consigam ficar juntos e você vai fazendo seus pedidos, tá? Enquanto tá pegando fogo, você tá fazendo seus pedidos, certo? Aquele recado, gente. Lembre que a sua vida só muda se você tomar uma atitude, tá? Quer ser feliz, quer voltar a sorrir, quer ter seu amor de volta, quer tirar uma pessoa da sua vida fácil, tá? E rápido, por apenas 50 reais, tá? Você vai conseguir com os nossos trabalhos coletivos, tá? É só chamar aqui no WhatsApp, você vai pagar 50 reais. É sempre necessário a foto de cada um, tá? Sem foto, eu não faço trabalho, tá? Então, é muito importante a foto pra dar certo. Quer um trabalho rápido, fácil, tá? E com resultado excelente, chama a gente aqui. Por apenas 50 reais, você participa dos nossos rituais coletivos, tá bom? Gente, queimou, queimou tudo. Vai sobrar um pozinho, tá? Uma cinza, você vai pegar, vai jogar no lixo, tá? E lembre, é Exu do Fogo que vai, Exu do Fogo, Exu Pinga Fogo, que vai separar essas duas pessoas. É isso, meus amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Equipa Oxalá, continue sempre abençoando e tirando tudo, tudo de ruim, todo mal, tá? Que tá cercando aí toda inveja, todo olho gordo, tá? Que bote bem pra longe, longe de você, tá certo? Beijo e tchau, tchau, meus amados. Tchau, tchau. Obrigado.